Bancada Fretilin prefere ex-procurador-geral-república José da Costa Schmedes a tu lidera a Comissão Anticorrupção. Vice-sefe Bancada Fretilin Antoninho Bianco e a Parlamento Nacional quinta-feira a tu lidera a instituição Comissão Anticorrupção. Precisa e manebeia conhecimento jurídico, nebeia que não independente. Também, Bancada Fretilin, se for voto a favor do candidato José da Costa Schmedes no dar ex-procurador-geral-república, nebeia-governo designa-ona a tu lidera a CAC para o mandato de Nanhad. Também está seguro a serviço CAC, né? É muito tudo, né? Partilha a oposição, partilha o governo, povo, castelha civil da CAC Comissário, ele que preenche requisitos legais E preenche-moço, lembra-meia Candidato Neveque É muito, não sou tudo, mas devo parar com a coroninha para ele garantir a neverar o serviço. Pelo menos de experiência boa, ele que me assume o ano e a serviço Enquanto bancada oposição CNRT, deputado Duarte Nunes prefere Bancada parlamentar sira, tem que cria consenso Onde hili candidato nebeia capacidade dia No independente, onde asumik narhanesan comissari o CAC Para quem eles disse, tem que cria e Between hotinhos de ricos Como sanzinho, o CACA tem que entendimento Mas realmente, se jestem independent Tudo concorre, sabendo O CACA comissari Brain Corrego E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?